Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, tô aqui em Campinas, como vocês puderam ver. Meus exames, claro, deram negativo, né? Do tal do teste que tem que ser feito ali pra viajar. Então, agora tô aqui em Campinas. Tô bem cansada, porque ontem eu acordei bem cedo pra ir pra São Paulo, tudo, e... Acabei que tô desde 4 horas da manhã que acordei pra ir pro aeroporto, tudo. Então, tô bem cansada. Dormi bem essa noite, mas acordei agora cedo aí com umas bateções de martelo aqui do lado. Já me estressa um pouquinho, mas tudo bem também. Agora tá silencioso já. Já fui tomar um cafezinho ali no 18º andar aqui do prédio. Esse flat que eu estou agora, eu já fiquei hospedada aqui, mas acho que da outra vez que eu fiquei, eu não fiz o tour. Tá bagunçado, porque eu cheguei ontem cansada. Falei, não vou fazer, filmar hoje pra eles, vou só descansar mesmo. Então, vou mostrar pra vocês o flat, mas ele tá bagunçado, tá? Mas pra vocês terem uma ideia aí, paguei 109 reais do flat a diária com café da manhã. Mas eu vou ficar hoje, porque hoje eu já tô embarcando aí pra Lisboa. Então, bora lá conhecer então aqui o flat. Se der certo, eu filmo pra vocês aí a viagem. Se não, a gente se fala lá em Portugal. Então, bora lá ver onde que eu tô aqui hospedada em Campinas. Bom, aqui é a entrada. A gente coloca então esse cartãozinho aqui pra acender as luzes, pra manter as luzes acesas. Aqui tem então uma mesinha com duas cadeiras pra você comer ou estudar, seja lá o que você queira fazer. Ventilador de teto. No quarto tem ar-condicionado. É bem grande o flat. Aqui já tem minhas coisas que eu vou tá terminando de arrumar, que daqui a pouquinho já vou embora, né? Que tem que fazer o check-out a meio-dia. Um sofá, não sei se vira sofá-cama, acredito que não. Aqui dois banquinhos na bancada aqui da cozinha. Na cozinha tem algumas panelas, tem um frigobar aqui com umas coisinhas dentro que você pode pegar. Refrigerante, tal, tal, tal. Água, água só de copo. Talvez eu pegue um copo porque eu tenho só uma garrafinha que tá acabando já e eu bebo bastante água. Aqui tem o filtro pra pegar água filtrada. Não foi o mesmo flat que eu fiquei da outra vez, mas é igualzinho. Não tem nada de diferente. Aqui tem fogão. Dentro aqui você encontra prato. Aqui em cima tem algumas panelas, ó. Se você quiser fazer alguma coisinha. Aqui não sei o que é isso, acho que porta gelo. Alguns talherzinhos aqui tem também. Então aqui é a sala. Aqui tem uma área gostosa pra ver lá fora. Deixa eu ver, acho que abre pra fora. Bem gostosa. Da outra vez ele dava de frente pra uma praça, sabe? Não, agora não tá dando de frente pra praça, não. Tô no décimo andar, bem alto. Ah, lá, lá que eu escutei já as marteladas de manhã, ó. Ui, credo. Estressa um pouco o barulho, viu? Café da manhã servido no décimo oitavo andar. Foi um café simples, mas bem gostoso. Tinha pão de queijo, tinha cortilhinha pra escurecer, caso você queira. Tinha frutas, suco. Café da manhã é comum, né? Olha, gente, tá bagunçado. Eu acordei, fui tomar um café e já vim pra cá pra falar um chão pra vocês. Porque daqui a pouquinho eu já vou embora, né? Tem um espelho aqui, ar-condicionado, que é importantíssimo, né? Porque eu saí de Curitiba, tava frio. Cheguei aqui em Campinas, um calor. Então, o ar-condicionado é importante, tanto pra frio quanto pra calor, né? Luzinhas aqui pra você acender à noite, caso precise. A cama é bem gostosa, confortável. Banheirinho também é um banheiro simples, mas tem tudo necessário, né? Aqui, ó, champuzinho, papapá, papo higiênico, toalha, tudo bem cheirosinho, sabe, gente? A roupa de cama, roupa de banho, tudo bem cheiroso. Gostei bastante. Da outra vez que eu vim, não tava tão cheiroso quanto dessa vez aqui. Dessa vez tava, assim, bem cheirosinho mesmo as roupas de cama. Gostei bastante. Então, esse é o flat que eu vim descansar uma noite. Esse aqui, aqui tem um armário que eu nem abri ontem. Cheguei tão cansada de São Paulo que eu acabei... É... Ai, tinha mais um... Ai, molinho. Eu não acredito que eu dormi com o travesseiro duro. Eu não fiz o travesseiro molinho aqui. Mas não é tão duro também. Pode ser. Tá bom também. O que que eu ia falar pra vocês? Eu vim tão cansada que eu cheguei aqui, queria só tomar um banho mesmo, comer uma salada e dormir. E é isso, gente. Esse, então, é o flat que eu tô... Que eu vim descansar uma noite antes de viajar pra Lisboa. Ai, gente, eu tava cansada que eu tava falando pra vocês. Porque eu peguei um ônibus. Meu Deus, como as pessoas são ligadas em celular. Gente do céu. Eu gosto de tecnologia. Eu não vivo sem internet. Mas como as pessoas são... Elas não tem limite com o celular, né? Gente, todos no ônibus. Só eu que não tava mexendo no celular. E todos, gente, com o celular sem fone de ouvido. Eu acho isso uma falta de educação tão grande. A pessoa tá num ambiente que é comum a mais pessoas. E não ter limite, sabe? Você tem que ouvir o que a pessoa quer ouvir. Gente, falando alto. Música alto. E um moço do meu lado com aquele... Ploc, ploc, ploc. Por que que tá me põe no silencioso? O bendito do celular. Meu Deus do céu. Que tormento, viu? E aí, acaba ficando mais estressada. Porque você sabe que eu gosto do silêncio, né? Aí, acabei indo... Tinha um banco mais na frente. Acabei indo lá mais pra frente. E... Descansei um pouco na viagem. Mas foram duas horas de viagem. Que acabou me cansando um pouco, né? Mesmo porque eu tinha acordado cedo, né? Vim pra cá porque eu tô arrastando móveis ali em cima também. E lá, lá. Mas então é isso, gente. Aí eu, Fletch, só queria mostrar mesmo que o exame deu negativo. Que tá tudo certo. E que eu vou pra Lisboa agora à tarde, né? Vou à tarde. Vamos ver se eu filmo pra vocês. Ou se der pra filmar, eu filmo, tá? Senão, a gente se vê lá em Portugal. Tchau, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Música